Em 64 não era para entregar o governo assim, então os acidentes. Bom dia a todos, varão, varoa, deixa eu te apresentar aqui o Monte das Oliveiras. Glória, glória e alvo. E a 1º de julho, quero te convidar para estarmos aqui, clamando ao Criador. Nós vamos experimentar um grande milagre, visualizar um grande milagre, eu creio. Um grande clamor, toda vez que o povo clama, o Criador responde. Esse aqui é o Monte das Oliveiras, estamos próximo do Ninho da Águia. Deixa eu mostrar daqui para vocês, calma aí. Dia 1º de julho às 10 horas da manhã, estou aguardando vocês aqui. Toda a família do PDT, todos os jovens da nossa nação, jovens do PDT, os ciristas, turma boa. Vamos por grande clamor e eu creio que Ciro Gomes vai para o 2º turno. Em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 6 de junho, foi lançada uma pesquisa de intenções de votos para senador no Rio de Janeiro. A pesquisa mostra que Daciolo está empatado em primeiro lugar, na margem de erro, com Romário. Ou seja, Daciolo é quem tem mais chance de ser senador, por um partido que não esteja ligado ao Bolsonaro, no Rio. Porém, até onde eu sei, o PDT quer ter o Babalau Ivanir dos Santos, como candidato. Como eu falei em publicações na página e aqui no canal, com todo o respeito ao Ivanir, Daciolo é quem tem mais condições de ser eleito. Na minha opinião, também é quem representaria melhor o projeto de Ciro Gomes. Não somente por não ser identitário, mas também porque defende as questões mais primordiais, para a população e para o Brasil como um todo. Eu quero falar da minha nação, eu quero, eu quero, em outra, o melhor, meu irmão, que me traz uma paz na direção que o Criador me colocou, porque eu sei que eu estou diante de uma militante, uma militância verdadeira, meu irmão, que quer algo concreto, que é patriota, que é nacionalista. Isso, isso para mim, me corrói quando eu venho entregando a minha nação, meu irmão. Me dói o coração quando você pega uma política de Paulo Guedes, que entregou, entregou, agora, recente, a BR Distribuidora, que era 100% nacional, o cara entregou a BR Distribuidora toda, entregou a Liquigás, nós somos 100%, nós somos alto o suficiente em petróleo, temos 17 refinaria, por que nós não estamos refinando o nosso petróleo? Aí, eu sou filho de militar, eu vivia com meu pai, coronel, viador da aeronáutica, então, eu vivia com meu pai andando de avião para baixo e para cima. Qualquer cenário que você tenha que proteger a tua soberania, não tem o diesel para botar no avião, meu irmão. Querozém de aviação, quase tudo importado agora. Mas não vamos ter, Sirão. Então, pô, isso não dá, entendeu? Quando você pega e visualiza isso, se não bastasse, gastam uma fortuna, que foi o caso aqui, por exemplo, da... Com gás, sim. Não, não é com gás, não, quero falar aqui da refinaria que nossa aqui é a Comperge. A Comperge, meu irmãozão, gastaram bilhões com ela ali para depois entregar na mão dos chineses a preço de nada. Meu irmão, estou entregando, e assim estou entregando as demais... O seu lugar de cozinha no Brasil cresceu 379% acima da inflação. Sabe o que eu acho interessante? Se nós somos autossuficientes em petróleo, se eu tenho 17 refinarias, por que eu não estou refinando o meu petróleo? Entendeu? Por que eu estou taxando, meu povo? Que bom que o dólar subiu, que maravilha que o dólar subiu. Eu vou exportar a preço do dólar, mas dentro da minha nação, meu irmãozão, eu vou cobrar preço de real, preço digno e justo para o meu povo. Aqui dá para ficar lindo. Sabe qual é o grande cenário? O Brasil é uma grande potência e o mundo sabe. E o mundo sabe. Nós temos tudo aqui. A biodiversidade aqui é muito grande. O povo é maravilhoso. Meu irmão, nós temos tudo para ser a potência número um do mundo. Só precisamos priorizar a nossa nação. O inimigo não é esse papo de esquerda e direita. Enquanto o povo está brigando de esquerda e direita, e o presidente Bolsonaro teve a coragem de dizer que a briga não é mais de esquerda e direita, é contra o bem e contra o mal, porque para eles é bom. Essa polarização é bom. Claro, é um alimento ruim. Por que é bom? Porque eles não estão preparados para sentar aqui e ficar uma hora conversando com a gente. Não dá para a gente ficar aqui. Eles já não podem ficar aqui. Mas por quê? Porque eles já estão na mão dos banqueiros. Porque é inalcançável o testemunho de fé do Daciolo. Ele me impressiona desde o primeiro momento que eu o vi. Nós nos vimos pela primeira vez pessoalmente no estudo de um debate presidencial. E eu já achei ali uma pessoa completamente diferente. A gente vê o testemunho, a convicção, a certeza moral com que ele se apresenta. Cada palavra dele sai direto do coração e é processada com uma linha de convicção que comove, arrebata, emociona. E logo em seguida eu disse a ele, olha, meus filhos se apaixonaram, deixa eu te apresentar. Fui apresentar meus filhos, quase perco meus votos dos meus filhos para o cabo Daciolo. Porque é de fato uma figura muito querida, muito adorada. E hoje é um amigo que eu quero bem. Ele por delicadeza não mencionou. Mas no dia que o Bolsonaro mandou a Polícia Federal na minha casa, 40 anos depois de uma vida limpa, nunca respondi por nada. E mesmo esse absurdo, a justiça já baniu. Mas naquele dia eu estava pensando assim, caramba, será que todo mundo agora vai me colocar sob suspeita? E eu tinha vontade naquele momento de enfiar a cabeça no chão. De vergonha, porque as pessoas são inocentes, elas têm pudor. Eu fiquei num constrangimento, de repente a minha secretária diz assim, o cabo Daciolo quer vir aqui. Como assim o cabo Daciolo quer vir aqui? Ele quer vir aqui. E ele diz que é o Espírito Santo, eu sou muito pequeno, muito pequeno, um pecador relis, porque, sabe? Mas uma coisa aconteceu, eu disse, chama ele aqui. Naquele dia, ele entra na minha casa, me abraça e reza comigo. E meu coração acalmou. Tomado de ódio, de vontade de fazer alguma coisa para me vingar daquela injustiça, ele entra na minha casa e reza comigo. E eu, enfim, acalmei e fui buscar na justiça, e graças a Deus, muito celeremente, de forma peculiar, não é comum, a justiça em menos de oito dias decretou aquilo tudo anulado e pôs um reparo grave. Eu te agradeço isso para o resto da minha vida. Não interessa muito o que é que vai acontecer.